Vamos esperar o pessoal entrar. Estava super ansiosa para fazer esse sorteio ontem, não consegui. Oi, oi, pessoal. Vamos dando um oizinho aí, que eu vou respondendo. Esperar dar um pouquinho mais de visualização e eu começo, prometo. Vamos fazer esse sorteio. Estava precisando, estava ansiosíssima. 15 pessoas online. Estou aqui, já carreguei os comentários para adiantar, mas já mostro para vocês. Para deixar tudo certinho. Vou mandando oi aí, que eu vou respondendo. Hoje eu estou de look retrocesso jeans, tá? Olha só que lindo. Shortinho combinando, blusinha. Retrocesso arrasa. Estou em parceria com essa loja que eu amo. E finalmente chegou o dia, né, da gente realizar esse sorteio. Estamos com 16 pessoas online. Esperar dar mais ou menos umas 20, que aí eu começo a sortear o número aqui rapidinho. Vou mostrar para vocês. Eu entrei aqui no sorteio grande, está tudo certinho. Já já eu vou conferir também quem está seguindo as regrinhas. Espero que dê tudo certo de primeira. Tem solicitações aqui. A Thailis entrou, a retrocesso mandou palminhas. Muito feliz que vocês estão assistindo. Já vou deixar que está no jeito aqui o meu Instagram, para pesquisar a ganhadora. E temos 14 online. Vamos lá. Olha só. Vamos começar? E o friozinho na barriga. Deixa eu tentar virar a câmera. Olhem só. Está aqui o meu Instagram. Essa aqui é a foto do sorteio, né? Eu já carreguei os comentários. Deu 871 comentários. Fotinho oficial. Tá? Aí, já já, eu vou sortear aqui, ó. Vocês estão ansiosos? Já deixei o meu Insta aqui no jeito também, para pesquisar. Vamos só rever as regrinhas, né? Para que não tenha problema. Vamos ver se vai abrir aqui. Ó. As regras eram curtir a foto, estar seguindo o meu perfil da retrocesso e marcar três amigos no comentário. Somente. Tá? Vamos ver então. Vamos lá. 11 pessoas. Está travando muito, Thales. Vou sortear, então, ó. Já carregou os comentários. Está tudo certinho. Sortear o número. Ai, a Cláudia. Que fofa. Cláudia e Isabela. Olha só. Ela marcou a Jânia, a Cláudia e Luiz Marchi. Não é nenhum famoso, né? Como vocês podem ver. Agora vamos ver se a Cláudia está seguindo as regrinhas, né? Que é curtir a foto. Deu 3 mil curtidas aqui. Ai, meu Deus. Será que o nomezinho dela vai aparecer aqui? Arroba, Deus. Socorro. Espera aí. Vou deixar aqui gravando eu. E vou ver se ela está seguindo as regrinhas. Mas aí, assim que eu conseguir, eu mostro para vocês, para ficar tudo certinho, tá? Vamos lá. Colabora, computador. Colabora. Marcou os 3 amigos, né? Eu vi com vocês, estava certinho. Ela está me seguindo, eu vou mostrar também. Só vou entrar na retrocesso. Para ver se ela está seguindo a página de uma hora ama. E se tiver tudo certinho, a Cláudia vai ficar como ganhadora. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos lá. Que coisa, gente. Não dá para pesquisar seguidor pelo computador? Não sabia. Tem que realmente ficar procurando aqui. Aqui, achei. A Cláudia está seguindo, sim, a retrocesso, ó. Aqui, ó. Cláudia e Isabela seguindo a página aqui, ó, da retrocesso. Retrocesso jeans está seguindo. Marcou os 3 amigos. Agora ela só precisa estar me seguindo. E como eu estou com mais seguidores aqui, e eu acredito que não tenha como pesquisar, eu vou... No final da live eu posto um print, tá? Comentando. Mas, parabéns, Cláudia. Você acabou de entrar, ganhou o sorteio. Comentou um monte. Super fofa. Seguindo me seguindo, mas eu acredito que sim. E ganhou o sorteio, gente. Que felicidade. Vi todo mundo comentando. E... Nossa, eu fico muito feliz. Sério, de verdade. A gente estava sorteando um valor em peças, né? Agora é só passar na loja e retirar seu prêmio. Parabéns, miga. Sua linda. Então é isso. Sorteio feito. E eu espero que vocês tenham gostado. Com o tempo eu venho. Faço mais sorteios pra vocês, tá? Esse foi em parceria com a Retrocesso Jeans. Que, como eu disse, é uma loja que eu super adoro. Agora, né? Eu vou lá. Tô até com um look aqui, ó. E aí... Com o tempo a gente vai postando mais. Vocês vão seguindo. Vou fazendo mais lives. Vou aparecendo mais, tá bom? Ai, Gabriel. Poxa. Na próxima você ganha. Já o segundo... Acho que é o segundo sorteio que eu faço aqui com parceiros. E eu adoro fazer. Aí, ó. A Retrocesso falou, Gabriel. Pra gente fazer outras. Aí você participa de novo. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Vou postar aqui que a Cláudia tá seguindo as regrinhas, né? Que fica mais fácil. Meus parabéns, Cláudia. E muito obrigada, né? Pra todo mundo que participou. Que teve aí comentando, curtindo, compartilhando, tá? Que seguiu a página. Deixo meu muito obrigado. E obrigado a Retrocesso também. Que participou comigo. Foi meu parceiraço aí nesse sorteio. Tá bom? Um beijo. E fiquem com Deus.